E Donald Trump vai fazer hoje o primeiro comício de campanha desde que escapou por pouco de uma tentativa de assassinato há uma semana. Ele falou nos últimos dias nessa abertura de trabalhos do partido. Está aí a imagem aparecendo para você. E essa próxima vez que ele vai falar, ele vai fazer a campanha pela primeira vez ao lado do companheiro de chapa. Eles não apareceram ainda falando juntos. O senador J.D. Vance, o evento será em uma arena fechada, vai ser no Michigan, que é considerado um estado pêndulo nas eleições americanas. E o serviço secreto, porque lógico, se ocorreu uma tragédia que poderia ter sido muito pior, tiros, morreu um apoiador de Trump, poderia ter tirado a vida do próprio Trump, o serviço secreto está daquele jeito, vem enfrentando sérios questionamentos desde o atentado. Se recusaram, inclusive, a comentar sobre qual vai ser o planejamento de segurança para o próximo comício de Trump, não comentaram. E os investigadores envolvidos nas buscas de pertences do atirador que tentou matar Trump encontraram agora, pessoal, um drone. A suspeita é que Thomas Crookes tenha usado o equipamento para fazer um reconhecimento do local do ataque. Uma fonte disse à CNN que o drone teria dado ao atirador uma visão geral dos telhados, desses edifícios, da região e de que maneira esses telhados se conectam. O que pode ter ajudado na escolha de onde se posicionar para conseguir atirar e tentar acertar Donald Trump. O que não aconteceu por alguns centímetros, porque Trump, no momento do tiro, virou um pouquinho a cabeça e aquilo salvou a vida do candidato à presidência dos Estados Unidos.